E a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios a Letícia, Letícia que é sub-18, né Letícia? Eu achei que você era pequenininho no tamanho, mas na competência jogando. E o Jezreel, ambos são da ZQ, obviamente a equipe feminina da Letícia e a equipe masculina sub-18 da BDA. E aí eles ostentam aquilo que buscaram e conquistaram. Aliás, MVP foi teu? Sim, foi. E aí, conta mais dessa conquista, Letícia? Ah, foi uma conquista boa, a gente lutou bastante pra ter essa conquista e a gente veio treinando bem. E aí você tem a medalha também? Sim. Ou não? Ah, tem uma medalha. Mostra ela, por gentileza. Pra gente buscar no detalhe, aí ó, as duas, ó. E isso aí, ó. Só tira aqui pra isso aí, que Letícia aí. Pronto, aí ó. Olha lá o Marcelinho, já foi buscar no detalhe pra gente mostrar pra você que tá acompanhando nesse momento o nosso esporte recorde interior. E esse troféu aqui, esse troféu foi de melhor jogadora? Sim. Menina do céu. Você tem referência a essas Letícia, né, Sheila? Já tem a Letícia Belório, que nada mais, nada menos, é a melhor jogadora de polo aquático da atualidade no Brasil. Que é a cria da BDA. E aí tem outra Letícia agora. É uma referência pra você, né, Letícia? Sim, ela é um exemplo pra todo mundo. Que legal. Como homem e mulher também. Entendi. Acaba sendo exemplo pra todo mundo. Foi difícil? Foi. É, né? É, foi difícil. Bom, eram 36 times, né, Sheila? De três países. Então, você imagina. É um nível complicado, né? Tanto que o Sub-15, até o jogo que eu invadi, entre aspas, do Sub-15, do Desani, Alexandre Desani, acabou sendo superado por um time colombiano. Ou seja, nível altíssimo, inclusive, dos times que vêm de fora. E às vezes a gente acha que não, né, Letícia? E aí, a hora que vai pra... A hora que a coisa tá valendo, o bicho pega. Pega. Tem que dar tudo pra conseguir. Ter o seu destaque, garantir a sua medalha. E a tua posição ali na piscina? Você joga mais à frente, mais atrás? Porque... Sabe por que eu tô craque? Porque nesse dia em que a gente invadiu os bastidores pra contar, o técnico, né, me ajudou bastante a entender um pouco do posicionamento, da marcação, como é que é. Às vezes a bola longa, que em qualquer outro esporte, como no futebol, por exemplo, a gente chamaria de lançamento. Então, assim, foi muito bacana. Mas você joga em que ponto ali da piscina? Eu jogo mais no lado ruim, tipo a 1 e 2. O que é o lado ruim? É, tipo o lado... O lado ruim. Que é canhoto. Ah, entendi. É, na 1 e 2. Então você fica mais na canhota. É. Dependendo, claro, do posicionamento, você joga mais do lado esquerdo do teu time. Sim, sim. E aí, como é que faz? Tem que é uma dificuldade a mais ou aprende a usar? É. Não, a gente joga cadestra mesmo, mas o lado ruim também é mais para também distribuir bola, ver bastante o jogo, para o lado bom, que tem um chute bom também, para fazer passagem, movimentação e como centro também. Deixa eu botar o Jezreel. Jezreel. Eu achei que era um nome muito complicado, mas é mais fácil do que eu imaginei. Que, aliás, vem da Bíblia, né, Jezreel? Estão me explicando. E esse troféu aí? Explica a origem dele, Jezreel. Campeão brasileiro, sub-18 masculino. Campeão brasileiro, nada, nada, nada. Internacional, né? É só isso que eles conquistaram. E aí, vou colocar, obviamente, o Jezreel no circuito. Quando acha a posição ali no polo aquático? Por exemplo, você é destro, você vai trabalhar sempre com a mão direita. A esquerda não vai usar hipótese alguma, é só para... Bem poucos usam a esquerda. É, né? Sim. É uma raridade, então? É. É mesmo. É tipo diferenciado no polo? E no caso desse campeonato de vocês, Jezreel? A gente viu pelo nível, complicadíssimo. Foi muito complicado. A fase de grupos começou pela fase de grupos. A gente caiu no, como eu posso dizer, o grupo mais difícil. Aí a gente teve que superar cada obstáculo, um de cada vez. E como é que foi? Assim, vamos pegar, vamos fazer um retrospecto. Em que momento vocês falaram assim, opa, precisamos apertar o pé aqui porque estão complicando? Que tipo de... Quais foram os adversários que mais complicaram? Todos. Desde o começo a gente já encarou como uma final cada jogo. Entendi. Cada jogo a gente encarou como uma final. Mas assim, aquele adversário mais difícil. Sim. Quem que foi? Você lembra? A Antióquia. Antióquia. Foi o que ganhou do... Que é Colômbia, né? É Colômbia. Colômbia e Argentina. É mesmo? Por falta de conhecimento, sabe? Os outros a gente já joga. A gente já conhece ali uma peça. Eram times que vocês não conheciam. É. E aí dificultou. Foi mais difícil. Teve aquela ansiedade maior, né? Por conta de não saber. Mas como é que vocês absorveram? A qualidade técnica deles evoluiu bastante. Porque o Brasil acaba tendo, né? Essa coisa do favoritismo, entre aspas. É a qualidade técnica deles que evoluiu. Sim. A ponto de vir aqui e provocar essa dificuldade. Foi difícil o jogo contra eles. Entendi. Assim, pra abrir o placar vai ficando cada vez mais difícil, né? Sim. E aí teve esse, Antióquia. E aí a final vocês fizeram com quem? Flamengo. Flamengo. Olha só. Uma potência no pólo. Conta um pouco dessa final. Ah, no começo do primeiro, segundo, quarto, foi pegado. Aí a gente conseguiu criar uma vantagem ali no segundo e foi administrando o jogo. Entendi. Aí a gente conseguiu sobressair. De quanto, mais ou menos? Ah, de seis gols. De seis gols. É. De seis gols na frente já dá pra administrar. Mas é aquela coisa. No pólo também tem essa, né? Não pode... Administrar, administrar entre aspas. Porque Flamengo qualificado do jeito que é. Isso é uma vantagem que poderia ser revertida por eles, né? Claro, claro. E aí como é que tem que ser o jogo pra dar uma segurada? É relaxar? É trabalhar mais. É poupar? Não, a gente ataca, continua atacando firme, dando contra-ataque. Não pode relaxar, vamos dizer assim. Entendi. Trabalhar é trabalhar os 30 segundos. Tá. Aí não deu, isola a bola, volta. Entendi. E o principal é a defesa. Só pra explicar pra quem tá em casa, eles têm 30 segundos pra fazer o ataque. O ataque. E aí, em não fazendo, você perde a bola, né, Gersel? Sim. Aí a bola é do adversário. E a final de vocês? A nossa final começou pegada, mas tipo, a gente... Você foi contra quem? Com o SESI. Contra o SESI. De Vila Leopoldina. Menina, o SESI da Vila Leopoldina. Sim. Também tradicionalíssimo. Então assim, ó. Só pra você entender. Você viu o Flamengo, teve o SESI da Vila Leopoldina, que fica na Zona Oeste da Capital dos Paulistas. Então assim, é o nível top, 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 né, Letícia? E aí, e o jogo? A gente ganhou o jogo de 7x4. A gente ficou administrando o jogo tipo de dois gols de diferença, mas foi pegado o jogo também. Mas dá pra ter esse controle, Letícia? Meu Deus. Tem gente que vem de fora, né? Você fala, meu Deus. Dá pra administrar? Dá. A gente, depende da gente também. Porque começa a ficar nervosa, começa a acelerar a bola, começa a errar gol, aí começa tomando gol também. Mas a gente ficou bem. E tem muito do contra-ataque, né? É. O contra-ataque conta muito. Para o adversário, por exemplo, uma bola roubada, é complicado. É, acaba pro time. Por isso que tem que estar sempre arrumadinho. É mais ou menos, vai. A grosso modo, pra efeito de comparação, é mais ou menos os princípios do futebol, vamos colocar dessa forma. Se você bobear, você leva um contra-ataque, você vai tomar gol. Se a sua defesa não estiver postada, o adversário vai entrar com mais facilidade. Tem o sistema defensivo, o sistema ofensivo. É mais ou menos isso, né? Pra o pessoal entender. Sim, sim. Entendi. Tem a forma certa de defender cada time também. Cada time tem um, tipo, um jeito de defender. É, um sistema. É, aí, aí. E aí, contra o SES da Vila Leopoldina, vocês utilizaram que estratégia? Ou vamos segurar, vamos manter sempre dois gols, se de repente tiver dois gols, a gente acelera, vai pra cima? Não, a gente começou do, ficou do começo ao fim, tacando forte, defendendo bem, marcando pressão as meninas, rodando o time bem também, que o nosso time, nossas reservas também tá bem também. É, nível alto. É, não... Troca, não tem queda técnica, nem física, nada. Sim, continua forte e a gente ficou administrando o jogo. Que legal. Vamos fazer uma pergunta pros dois pra gente finalizar. E essa BDA, meu Deus do céu, que com uma periodicidade, né, Sheila? Aliás, é uma periodicidade frequente. A BDA faz tudo isso, campeonatos. Aliás, a seleção tá treinando aqui ainda, Sheila? Agora eles deram uma pausa. É, deram uma pausa, eles vão ficar um tempo fora também, né? Dia 14. Seleção Brasileira de Polo Aquático tá treinando aqui na BDA. Então, assim, é algo... O que vocês têm a falar da BDA? Não tem palavras pra descrever. Sem palavras, né? É mais ou menos que nem a gente. Porque, poxa vida, tanto que tem feito, né? Me ajuda muito. E aí você tem... Você começou na BDA com quantos anos? 10. 10 anos. Você tá com... 17. E você, Letícia? Comecei com 8. Com 8? Mas antes, com 6 anos, eu comecei na natação, na BDA. E aí vocês aprenderam tudo que aprenderam na BDA. Na BDA. Tem que ser. Precisa mais? E eu fico imaginando, né? O Claudio Zoponi vendo esses troféus aqui, né? E a conquista e o trabalho todo, enfim. Então, o mínimo que a gente pode dizer, aliás, sem palavras pra falar da BDA, hein? O mínimo que a gente tem a dizer é desejar... Parabenizar vocês por tudo aquilo que vocês fizeram. Parabenizar a BDA também por tudo que vem fazendo. E tomara que vocês conquistem muitos, mas muitos outros troféus. Porque eu até nem ia fazer essa pergunta, mas obviamente vocês querem ir mais longe desse esporte. E vão conseguir, né? Amém. Vem muito mais troféu por aí? Amém. Que legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Normalmente eu saio daqui pra chamar o intervalo. Pra devolver pro Rodrigo, né? Que ele volta e finaliza o Balanço de Jerói, que vai até 2h55. Vamos chamar o break? Vocês chamam comigo? Vamos chamar simples. Vamos chamar bem simples, ó. Vamos olhar pra aquela câmera ali? A gente vai falar assim, ó. O esporte recorde interior termina agora e o balanço geral volta já. Simplesinho assim. É. Vamos lá comigo? Não deu? Não deu? Ó. Esporte recorde interior termina agora e o balanço geral volta já. Simples assim. Vamos fazer? Então vai. 3, 2, 1 e... O esporte recorde interior termina agora e o balanço geral volta já. Volta já.